Música Execução Orçamento Geral do Estado de Nengrim Rua Rua Noura Sem Ida foi em atingir por cento lima nulo Primeiro Ministro Tauru Matan Rua Kateten Execução Orçamento Geral do Estado de Nengrim Rua Rua Noura Sem Ida foi em atingir por cento lima nulo tamba causa hoje de covid-19 Nenê Banjira Governo Executa Ossang Nela Roto Serra Rua Fila Bacó Frestadum O orçamento de 2021 foi em atingir 50% Com a situação covid, confinamento obrigatório dificuldade de ser nebeta, 50% Espera que até que fulang ira bem Manei, eita halu esforço para continuar halu execução, executa itena orçamento Mas se ela bela executa, naturalmente fila para cofrestar, se ela laca Orçamento Geral do Estado de Nengrim Rua Rua Noura Sem Ida Nian o montante dolar americano bilhão ida pontualu que se número 1 milhão atos lima hat nulo de sin ida ba capital social milhão atos hat hitunur sin lima ba desenvolvimento infraestrutura milhão atos tolu torno singualu ba desenvolvimento econômico no milhão atos hat hitunulu ba consolida quadro institucional Parlamento Nacional mos aprovatan orçamento ba fundo covid milhão atos hitun ato aloca ba programa se recombate covid-19 nun e orçamento geral do Estado tinenrim Rua Rua Noura Sem Ida aumenta ba bilhão rua reshin Tir portal transferência o seu Ministério de Finanças nebgm inacessa e a lorong sanur singnen fulang ne governo executou orçamento bilhão ida reshin represento por cento lima nulo o seu orçamento geral do Estado tinenrim Rua Rua Noura Sem Ida comandantebilhangrua.idam Domingos Suárez, ZMN Que talua like? Cari que te bote siragosta video idane fo comentario se iha critica no sugestão gruma subscribe no hanehan buta notificação ato nuane la belela com informação fongu siami